Olá, eu sou Gabriel Siqueira, também conhecido como Gabriel Dredd, e esse é o canal do Irradiando Luz no YouTube. Além do YouTube, você encontra a gente também no irradiandoluz.com.br, ou no facebook.com.br irradialuz, ou no twitter.com.br irradialuz. Irradiar a luz é assumir uma postura crítica, revolucionária, irradiante perante a vida e a sociedade. Aqui nós vamos estar assumindo três compromissos principais. O primeiro deles é o compromisso com o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, algo que faça bem para nós mesmos. O segundo compromisso é com a sociedade, então os conteúdos aqui vão estar sempre buscando refletir sobre algo que possa melhorar a nossa comunidade. E o terceiro compromisso é com a sustentabilidade planetária, com Gaia. Então são três compromissos aqui que a gente assume, com o autodesenvolvimento, com o desenvolvimento da comunidade e com a sustentabilidade planetária. Entre, fique à vontade, assine nosso canal, clique no sininho para receber as notificações e ficar sabendo quando os novos vídeos forem produzidos. E compartilhe e curta nossos vídeos para irradiá-los com seus amigos e por toda a nossa rede. Valeu, é isso aí, irradiando luz!